Na próxima semana iniciam-se as aulas na rede municipal de ensino, nas escolas estaduais, as aulas vão começar só depois do carnaval, dia 23 de fevereiro, e agora é o período que as vistorias no transporte escolar começam. Então as vistorias nos veículos do transporte escolar são realizadas no início de cada semestre e esse serviço já tem sido feito aqui em Três Lagoas há alguns anos, isso por conta da volta às aulas. As empresas e motoristas aí particulares que foram iniciar o transporte escolar precisam solicitar essa vistoria ao departamento municipal de trânsito. A reportagem é da Beatriz Benedetti. A volta às aulas está chegando e a segurança é primordial quando estamos falando das crianças, por isso os agentes do departamento municipal de trânsito iniciaram as vistorias nos ônibus e vans escolares que transportam alunos em Três Lagoas. O coordenador dos agentes de trânsito, Edgar Wagner, explica que esse trabalho de verificação é dividido em etapas. Então a gente tem uma primeira fase que é essa que está sendo passada agora, que são as vistorias em si, para poder observar se os itens de segurança previstos em lei, eles têm e estão operando nos veículos. Isso vai desde o pneu aos bancos, a qualidade dos bancos, se os vidros estão conforme a lei e tudo mais, sistema de freio, tudo aquilo que é exigido pela lei. Finalizada essa fase que estamos passando agora, que é um pré-escola, pré-aula, a gente já inicia as aulas, esses veículos estando com certificado, a princípio já podem operar. Então eles vão para a pista, vão fazer esse trabalho de transporte com as crianças. Nessa fase, já com as aulas, a gente tem a fiscalização. A fiscalização é operada tanto pelo Departamento de Trânsito, através dos agentes de trânsito, como também pela Secretaria Municipal de Educação. A Secretaria Municipal de Educação tem todo ali um regimento, um regramento que eles seguem, né? E quanto ao Departamento de Trânsito, todos os itens que a gente já cobrou dentro dessa vistoria, eles são vistoriados novamente, são fiscalizados novamente. Porque pode ser que aconteça que o veículo tenha um parabrisa trincado e tudo isso aqui, além desses regramentos para o transporte escolar, o Código de Trânsito já entende como um item de segurança. Então é um item necessário e mínimo para a operação e para esse transporte dessas crianças. Kleber da Rocha é motorista de uma empresa que atua no transporte escolar. Ele ressalta a importância de manter a vistoria e o cuidado com a segurança na hora de transportar os estudantes, principalmente crianças. É importante manter os carros em dias, né? Para você ver que está tudo certinho, você ver a manutenção dos veículos, né? Se não tem alguma pendência, né? E manter a segurança das crianças também. O motorista tem todos os cuidados, né? Ele anda com o monitor dentro dos ônibus, é obrigatório o cinto de segurança, todas as crianças, todos sentados, né? Nenhuma criança vai transportada em pé, né? Sempre mantendo a segurança dos alunos, né? Essas vistorias são realizadas no início de cada semestre escolar e as empresas e motoristas particulares que estão iniciando o transporte dos alunos em Três Lagoas devem solicitar a vistoria no departamento de trânsito. Mas e caso o veículo não passe na vistoria e possua algum problema? O coordenador dos agentes de trânsito pontua o que deve ser feito. Feito vistoria, feita essa fiscalização, é observado que este veículo, ele apresenta algum destes problemas, é lavrado o auto de infração de trânsito, né? E em alguns casos é possível que seja feita a remoção deste veículo até o pátio do Detran, né? E sempre ali, claro, né? Prezando pela segurança das crianças, dando condição que essas crianças tenham outro tipo de transporte para poder regressar até os seus lares. Para denunciar irregularidades encontradas nos veículos, basta entrar em contato com o departamento municipal de trânsito ou com a Secretaria Municipal de Educação. Se preferir o anonimato, a denúncia também pode ser feita pela ouvidoria da Prefeitura, pelo número 6739291488.